Por outro lado, no momento em que houve a transição de uma economia de alta volatilidade para uma economia estável, com taxas reais de juros, surgiu esse estoque de endividamento que vem sendo mitigado ao longo do tempo, desde 1995. O endividamento cai significativamente, o endividamento do produtor rural brasileiro em relação a outras atividades econômicas no país ou no mundo é pequeno, ele não chega a ser o valor de uma safra produzida, é pequeno, que atividades econômicas que nós temos aí, que o endividamento é maior do que um ciclo de geração de receitas. Então, é um endividamento bastante, não expressivo do ponto de vista do todo, mas que, para os indivíduos, aqueles que devem, é significativo. Mas vem sendo mitigado ao longo do tempo. Recentemente, em 2005, tivemos um novo ajuste macroeconômico que envolveu a questão do câmbio. E isso levou também a uma necessidade de se alongar algumas dívidas. Mas, apesar disso, os produtores rurais brasileiros, em sua maioria, continuam com as suas atividades, eles utilizam taxas reais de financiamento, são os produtores de países de grande produção, com o menor nível de subsídio no mundo. Nada obstante isso, conseguem gerar os excedentes, conseguem se manter na atividade e promover a absorção de tecnologia e seguir à frente com suas atividades. Uma questão que tem surgido nos últimos anos é a da dependência de fertilizantes. O país depende de alguns fertilizantes. O governo brasileiro está implementando, ao longo deste ano e do próximo, um programa com relação aos três principais nutrientes que o Brasil precisa importar. A expectativa é que, em um intervalo de cinco a dez anos, o país consiga autonomia em relação a esses macronutrientes. A outra questão que ocorre é que há necessidade de os produtores ganharem escala. No sul e no sudeste do Brasil, isso se fez por intermédio de cooperativismo e associativismo. Nós temos um sistema cooperativista muito forte, sadio, bastante organizado, eficiente, no sul e sudeste, rivalizando com as grandes empresas internacionais e nacionais e realmente contribuindo para que haja agregação de valor e transferência de renda do segmento de comercialização da produção para o produtor rural brasileiro. E uma questão que tem surgido nos últimos anos é a questão do produtor passar a utilizar mecanismos de gestão de risco da sua atividade. Nos últimos anos, até foi uma das principais ações da gestão do ministro Roberto Rodrigues, o seguro rural no Brasil vem crescendo bastante. E agora se trabalha a questão de se aumentar o uso de mecanismos de rede por parte dos produtores rurais. Aqui nesse gráfico à esquerda, no canto inferior esquerdo, nós temos aqui uma visão da evolução da capacidade de geração de caixa dos produtores de grãos brasileiros e que, agora em 2008, na verdade, ele foi bom, mas em 2009 haverá uma redução em relação ao que estava projetado, justamente por essa questão de ajuste com relação a câmbio. Isso aqui eu já deve ter sido mostrada a importância que o agronegócio brasileiro tem para o país. Esse é um destaque que eu queria fazer para uma futura lâmina que vou apresentar mais à frente. O fato de que o Brasil é o quinto maior exportador de produtos agropecuários do mundo. Então, essa participação é importante que ele tem e como ele tem crescido isso ao longo do tempo. Mas o que eu queria destacar e que vocês, direcionários que guardassem, é essa questão da participação expressiva no comércio internacional, na exportação internacional de produtos agropecuários. Por outro lado, ele tem um baixo índice de importação. Isso tem a ver com a sua grande produção, mas mais cara também um dos pontos fortes do agronegócio brasileiro, que é o mercado interno expressivo. Então, o país tem capacidade de ajustar a sua produção em cima do seu mercado interno. Ele depende menos do mercado externo que pode parecer. É um ponto forte do país, essa capacidade que tem do mercado interno. Nos últimos cinco anos, as classes de menor renda brasileira passaram a ter um incremento na sua renda, passaram a consumir mais alimentos e isso reforçou a importância de se ter o mercado interno como um balanço, um sistema de equilíbrio com o mercado externo. Aquela questão que eu coloquei anteriormente, o Brasil ser o quinto maior exportador, eu queria utilizar para reforçar esta informação aqui, que o Japão é apenas o destino, é o destino de apenas 3% das exportações brasileiras. E no ano anterior, em 2007, também 3%. Ou seja, existe um imenso espaço para se crescer nas relações comerciais, como se refere a produtos agropecuários, entre o Brasil e o Japão. Precisamos procurar cada vez mais superar essas questões. E envolve muito a questão de se criar confiança nas relações comerciais. As relações comerciais internacionais, elas se caracterizam por um afunilamento logístico e um afunilamento nas garantias de crédito e um afunilamento nas trocas, nas relações comerciais, nas negociações de compra e venda. É preciso criar mecanismos de forma a aumentar o número de interlocutores, tanto os vendedores no Brasil quanto os compradores no Japão, de forma a se aumentar esse volume de negócios. O doutor Isidoro falou mais anteriormente sobre a questão das cooperativas brasileiras. Realmente, nós temos centenas de cooperativas que teriam condições de gerar entregas de produtos agropecuários na qualidade, na quantidade, no prazo e na forma de produção, na questão de rastreadibilidade, certificação de origem, que os consumidores japoneses pudessem especificar. Existem N condições que podem ser estabelecidas. Nível de proteína, quantidade de fibras, que tipo de tecnologia, se é orgânico, se é transgênico. Existe uma quantidade muito grande de especificações que poderiam ser atendidas. Mas temos que criar contratos padronizados, sistemas de arbitragem, modelos de classificação. Quer dizer, criar toda uma estrutura para poder dar volume a um crescimento forte e expressivo das relações comerciais no agronegócio entre Brasil e Japão. Aqui é o detalhamento das exportações brasileiras para o Japão de agropecuários em 2008 e 2007. Carne, café, complexos de soja, produtos florestais, sucos e o etanol. É muito pouco frente à produção brasileira e frente ao consumo japonês. Existe um grande trabalho para se fazer. A Salama aqui já foi apresentada várias vezes e eu iria omitir, mas eu acho que é importante colocar isso, porque cada vez mais é preciso ressaltar os pontos positivos das coisas. O Brasil cresce a produção em cima de tecnologia, em cima de produtividade, de capacidade gerencial, respeitando as limitações ambientais e respeitando as questões da sustentabilidade sobre todos os seus aspectos. Então, é importante, embora seja talvez a quarta ou quinta vez que a Salama aparece, é apenas para reforçar esta questão. Essa das carnes, eu não sei se apareceu quatro ou cinco vezes, mas também mostra o crescimento forte da nossa produção de carnes, também em cima de tecnologia. O Brasil tem um diferencial em termos de condições fitossanitárias de produção, que é extremamente... Ele tem estruturas de produção bastante adequadas sobre questões fitossanitárias e muito mais adequadas ainda com relação ao impacto ambiental. Nós temos área suficiente para gerenciar toda a questão de resíduos que são produzidos pela pecuária. Então, tecnologia e capacidade de utilizar essa tecnologia. Esse é um ponto forte que nós colocávamos em algumas apresentações, uma questão importante que eu colocávamos em algumas apresentações, e que agora fica sob destaque em função da crise internacional de recursos. O fato é que, como o agronegócio brasileiro tem um potencial de mercado muito grande, como ele tem uma capacidade de crescer com o uso de tecnologia, ele tende, ao longo do tempo, a necessitar de mais recursos para que possa fazer essa produção. E esses recursos têm que ser fornecidos pelo próprio mercado, ou nas relações comerciais, ou nas transações financeiras, que vão desde os financiamentos tradicionais, mas também a presença de investidores no agronegócio brasileiro. Essa era uma tendência muito forte até a ocorrência da grande crise internacional de liquidez em setembro. Nós tínhamos empresas internacionais fazendo contratos de longo termo com empresas ou produtores do Brasil, investidores internacionais fazendo alocações de capital, compra de ações e debêntures de empresas de produção no Brasil, e até mesmo compra de terras de fazendas produtivas no Brasil, seja para gestão própria, seja participando de gestão. Música Música